E o Sufa Mukoko está mentindo a sua idade? Segundo uma reportagem do portal Daily Mail, sim. Segundo informações, o padrasto do jogador teria vazado seus documentos. O jogador teria, na verdade, 22 anos e não 18. Depois de surgir como uma grande promessa na base do Borussia Dortmund, o jogador subiu para o time profissional há pouco tempo. E chegou até mesmo a ser convocado para a sua primeira Copa do Mundo no Qatar no ano passado. E já na base do Borussia Dortmund, ele já chamava muita atenção. E por isso é considerado uma grande promessa do clube. Mas será que o jogador fraudou a sua idade? Legenda Adriana Zanotto